Olá, começamos agora mais um Paraná em Pauta, entrevista que hoje recebe aqui no estúdio o diretor-presidente do Departamento de Trânsito do Paraná, Adriano Marcos Furtado. Ele é formado em Direito e Administração de Empresas com especialização em Trânsito. Policial Rodoviário já foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado e diretor-geral da PRF e desde maio de 2022 comanda o Detran Paraná. Seja muito bem-vindo. Silvana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho do nosso Detran para os nossos ouvintes da Paranaturismo. Uma das prioridades sempre no trânsito, o Detran Paraná que é um dos pioneiros, é falar sobre segurança no trânsito e também modernização. São dois grandes pilares do Detran Paraná e eu queria que o senhor destacasse para a gente essa importância. Vamos começar pela tecnologia, que é uma das bandeiras que a gente tem nas últimas gestões e é um dos focos do seu trabalho também. Nós estamos fazendo um trabalho importante, eu diria assim, que o Detran tem dois pontos importantes para nós prestarmos atenção. O primeiro deles, nós precisamos cuidar do cartório Detran. Ali nós temos 8 milhões e 700 mil veículos registrados conosco, quase 6 milhões de habilitados, uma infinidade, mais do que nós gostaríamos, de infrações para você administrar por ano. E isso tudo tem uma relação sistêmica que precisa se comunicar de forma fácil com o cidadão. Então, em cima desse trabalho, dos sistemas, nós estamos atualizando a todo momento, trazendo novas formas de prestagem de serviço para ficar mais fácil para o cidadão. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é nós tratarmos da política de trânsito. O Departamento de Trânsito tem vocação e atribuição para ser um ponto intermediário entre o cenário nacional, onde a política de trânsito é projetada, hoje dentro da Secretaria Nacional de Trânsito, e os municípios, onde as coisas efetivamente acontecem. As pessoas vivem nas cidades, acho que é uma característica muito forte aqui do nosso Estado, passa já por uma característica do nosso governador Ratinho, que é muito municipalista, e quer que as questões aconteçam na cidade, que as pessoas tenham qualidade de vida, que elas estejam informadas, que tenham um ambiente melhor para a sua convivência. E isso tudo passa por uma relação com o trânsito. Então, nós estamos fazendo um trabalho importante de aproximação dos municípios, um trabalho importante de diálogo com a Secretaria Nacional de Trânsito. Aqui no Estado, nós temos hoje um grupo técnico que trata a Política Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito, que é o Pena Trans. Inclusive, essa política é coordenada em termos de agenda pelo nosso governador Ratinho Júnior. E temos feito vários encontros, são 35 instituições entre estruturas públicas e a iniciativa privada, terceiro setor, que está trabalhando essa temática para a gente trazer para o dia a dia das pessoas. Mas eu insisto em dizer sempre que esse dia a dia está focado nas cidades, seja na nossa capital, seja nas cidades do interior, maiores ou menores. E o Detran está trabalhando esse tema da política de trânsito. Nós estamos trabalhando a entrega de sinalização nas cidades. Vejo que esse ano nós estamos fechando aqui em termos de obras, estamos com 45 obras acontecendo nesse momento e mais 43 terminando a licitação, vai começar logo no começo do ano. Para o ano que vem, 2024, nós temos uma previsão de atender todos os municípios nossos sinalizados, todos os que estão com convênio, são mais de 240 municípios que têm convênio com o Detran. E aí nós fazemos essa política pesada do cartório tornar mais fácil com o implemento de tecnologia e trazer a diretriz da política de trânsito para debater lá no município, formatando as cidades. Nós estamos discutindo bastante plano de mobilidade. Então, tem uma série de temas que são importantes e que o Detran está trazendo esse debate, através especialmente desse grupo técnico do Pena Trans, que se reúne mensalmente. Então, uma agenda em nível estratégico, que se reúne mensalmente e que tem trazido já resultados importantes, inclusive com premiação para o nosso Estado. Então, vamos falar dessa premiação, porque a notícia é boa, porque a gente tem aí prêmios importantíssimos que foram entregues, que são entregues agora para o Detran nesse fim de ano, agora em dezembro, é isso? É, agora em dezembro nós estaremos recebendo duas premiações da Secretaria Nacional de Trânsito. Eu diria que o Estado do Paraná, contando também com o município de Londrina, o município de Londrina recebe na categoria municipal, na categoria estadual recebe o Detran, duas premiações, e o nosso Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, recebe uma premiação, e a PRF recebe, na mesma premiação, a categoria nacional, e todas estão voltadas a essa ação que eu trouxe, a implementação da Política Nacional de Trânsito, que visa reduzir mortes e lesões no trânsito. Então, é em cima disso que o nosso Estado está sendo premiado. Para nós é uma alegria, sem dúvida é o Estado com o maior número de premiações no país, e nós estaremos recebendo agora, em dezembro, essa premiação. E um dos trabalhos para melhorar a segurança no trânsito, é claro, é a fiscalização, mas é principalmente a conscientização. A gente tem a campanha do trânsito, tem também a escolinha do Detran para conscientizar os pequenos, porque a gente sabe que as crianças cobram de todos nós, que sejamos o exemplo, e o que elas aprendem fazem a diferença. É um desses focos, essas ações educativas, principalmente? É, veja, a parte de educação, nós teríamos dois pontos a atingir. Um, que o Detran está trabalhando, inclusive, debatendo com o nosso secretário estadual de Educação, que, aliás, tem feito um trabalho extraordinário na educação do nosso Estado, nós estamos em primeiro lugar no país, e nós debatemos com ele, trazer como piloto para o próximo ano, onde nós temos a formulação da política, trazer a formação dos condutores no ensino médio. Então, vamos fazer para um grupo de escolas, com um piloto, adaptar isso para daí verificar se nós conseguimos fazer isso com um maior volume. Hoje, nós temos 2.104 escolas que a Secretaria da Educação consegue enxergar tudo o que está sendo feito, as aulas que estão sendo transmitidas, enfim, isso é um investimento tecnológico que nos permite propor isso à Secretaria. Então, no campo da formação. Nós temos também o campo da educação, que aí é você tratar com campanhas, com ações mais pontuais, que não tem o foco, por exemplo, o de formação, é o de substituir aquele conteúdo teórico que as pessoas buscam fazer e depois tem que se sujeitar à prova no Detran. A ideia é que a gente faça nesse piloto, já saia do ensino médio nessas escolas, com a capacidade teórica e daí vai para o aprendizado prático nas autoescolas. A parte da educação é você envolver vários segmentos. Começa com os pequenininhos na escola, é uma alegria para nós recebermos no Detranzinho nosso, nós temos em Curitiba, o ano de 2024 nós vamos ampliar em parceria com as prefeituras, de novo, aqui a ação com as prefeituras, nós vamos ampliar para vários municípios do Estado e ali você traz para sensibilizar. É algo assim impressionante como as crianças de várias idades que vão lá, e aí cada um nós temos um conteúdo pedagógico a aplicar, mas como elas saem sensibilizadas, saem com material de trânsito, saem dialogando com seus pais, com os irmãos, com a família, com os amigos, saem cobrando uma conduta dos maiores, dos adultos, e isso faz parte, talvez, de uma agenda leve do trânsito. Porque se não, Giovana, nós ficamos aqui com um lado muito pesado, é só aplicação da multa, é penalizar, é suspender carteira, é recolher veículo. Isso é importante? É importante, especialmente para aqueles que não se sensibilizaram do seu papel no trânsito. Mas mais importante que isso é nós conseguirmos ter uma política mais sensível, mais próxima com o cidadão. E aí essa parte de educação, o Detransinho, nós temos outras ações, agora na Operação Verão nós teremos no litoral uma série de ações que o Departamento de Trânsito participa ao lado de outros órgãos do Estado. Aliás, a Operação Verão no Estado do Paraná é um exemplo para ser seguido no Brasil, essa união de esforços do governo com o município, com o litoral, para trazer mais qualidade ao viranista, é importante. E lá nós teremos muitas ações que envolvem, desde os pequenininhos, as crianças que estarão conosco, até os pais, os adultos que estão acompanhando, que daí nós direcionamos para o conhecimento, por exemplo, da Política Nacional de Redução de Mores e Lesões de Trânsito, que é uma lei de 2018, é um programa, através de setembro de 2021, através de resolução do CONTRAN, e que precisa sensibilizar todas as pessoas. E eu, para finalizar, acho que essa abordagem que você trouxe é bastante interessante, eu diria o seguinte, a Política Nacional de Trânsito, o foco dela é trabalhar essa sensibilização e a responsabilidade compartilhada. Então, todos nós, órgãos de trânsito, administração pública, a iniciativa privada e toda a sociedade, a gente tem que estar focado no atendimento dessas ações. Tá certo. A gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vai falar também de tecnologia, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um breve intervalo. Paraná em Pauta, entrevista, volta já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta, entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o diretor-presidente do Departamento de Trânsito do Paraná, Adriano Furtado. A gente falava muito sobre a referência que o Paraná é, tanto no combate a violências, mortes no trânsito, nessa parceria com os municípios, mas que a gente não pode deixar de destacar são as ações de tecnologia, principalmente a integração que a gente tem aqui no Estado. Hoje a gente não precisa mais, para muitas atividades, ir até uma unidade do Detran, não que isso não seja possível, mas o cidadão pode escolher fazer as operações pela internet, em casa e pelo aplicativo, ou então ir para a unidade. Isso é importante, é um dos focos também da atuação da sua gestão? Eu acho que é importante, é necessário, é o futuro presente. Eu acho que a pandemia trouxe, acelerou talvez essa pauta, mas como você bem colocou, o Detran como protagonista disso já vinha debatendo isso até mesmo antes da pandemia em 2019. E hoje nós temos uma condição muito importante de prestar os serviços sem as pessoas necessitarem ao Detran. Hoje, mais de 90% dos nossos serviços podem ser feitos à distância. É claro que nós precisamos cuidar daquelas pessoas que preferem fazer presencialmente e a gente deixa, mediante agendamento, o espaço para que essas pessoas busquem o serviço de forma presencial, podem usar também as alternativas, por exemplo, despachantes, os centros de formação de condutores, mas sempre terão a oportunidade de ir diretamente ao Detran. Em cima de criar esses serviços, nós precisamos e identificamos essa necessidade de tornar um pouco mais leve a nossa plataforma. E é esse trabalho, que eu falei no bloco anterior, que nós estamos fazendo, já iniciamos com algumas ações e entregas até esse ano. Por exemplo, Giovana, hoje uma pessoa que compra uma motocicleta a zero quilômetro, um automóvel a zero quilômetro, num sábado, por condições sistêmicas do Detran, ele consegue fazer um emplacamento em 15, 20 minutos. Se ele precisar viajar com aquele veículo, ele consegue sair. Essa é uma situação que a gente não encontra nos outros estados, estamos repassando isso. Fomos visitados por vários departamentos de trânsito do país, estamos repassando, que é importante que aconteça isso no Brasil todo, mas nós conseguimos trazer esse serviço em primeira mão para o Paranaense. E atrás desses serviços, nós vamos buscar simplificar a nossa plataforma para que novos serviços no ano que vem aconteçam de forma mais simples. A ideia que nós estamos tratando é de trabalhar melhor os dados. Se tem algo importante que o Detran tem, são dados, como eu falei, são 8 milhões e 700 mil veículos, quase 6 milhões de habilitados. Nós temos, eu não gosto de falar o número de infrações, que eu gostaria que tivesse zero de infrações, né? Era um sinal de que nós estaríamos com a política bem contextualizada na convivência e no dia a dia das pessoas. Mas temos um número grande de infrações que administramos, de competência do Estado, as que passam, e aí trazendo a sua referência inicial hoje, se faz quase tudo à distância. Por exemplo, a parte de multas, nós conseguimos fazer tudo à distância. Se precisar fazer um recurso, faz de qualquer município, você consegue entrar, porque a base é a mesma. Isso não acontece em vários outros estados. Aliás, nesse Encontro Nacional dos Detrans, em novembro deste ano, de 2023, nós apresentamos isso e chamou muita atenção. Imagina que a Celepar vai colocar esse produto também para outros Detrans, porque isso facilita a vida nas pessoas. As pessoas, Giovana, elas não são, eu não digo que não são obrigadas, né? Porque devem dizer que está na legislação, tem que saber. Mas a gente tem que entender isso de forma, tem que ser objetivo. As pessoas, às vezes, não sabem que tem que tratar um assunto com o município, ou é com o Detran, ou é com uma unidade federal. E o Departamento de Trânsito, ele tem que unificar isso. Nós sabemos que temos essa vocação. Então, já a parte de multas, sistemicamente, a gente obviamente obedece critérios nacionais do Registro Nacional de Infrações, o RENAINF, mas nós conseguimos fazer a gestão disso no Estado de forma bastante organizada. E isso, no final das contas, acaba facilitando a vida do nosso usuário, do nosso paranaense. E a gente tem boas novidades também em relação a isso. Tanto novidades para a Carteira Nacional de Habilitação e também do licenciamento do veículo, documento que agora é digital, são novidades que têm chegado todos os dias para a gente, né? É, veja, são várias novidades até importantes de trazer, né? Vamos lá para o licenciamento de veículo. Hoje, se alguém tiver, por exemplo, com a taxa de licenciamento vencida, ele consegue pagar a taxa de licenciamento e esse documento já é disponibilizado na plataforma digital em questão de minutos, né? Agora, a partir do lançamento do IPVA, a Secretaria da Fazenda também, no mesmo processo, nós vamos conseguir no Paraná quitar débitos e sair com licenciamento na hora em dia. Isso vai evitar que precise, por exemplo, recolher um veículo, né, numa fiscalização. Vai oportunizar ali, fazer o pagamento na hora e já sair com o documento atual. Carteira Nacional de Habilitação, que no estado do Paraná as pessoas vão e é quase um milhão, um milhão e cento e cinquenta mil exames aproximadamente, esse ano nós vamos fechar com isso, de exames realizados. As pessoas saem da clínica, que é onde se faz esses exames, em dez, quinze minutos estão com a carteira atualizada já no modo virtual e aí, lógico, recebe na sequência ali três, quatro, cinco dias, a depender da remessa, né, mas já recebe o documento físico. Isso é importante, né, porque as pessoas precisam hoje disso. Quando a gente faz um PIX e faz uma transferência em dois, três, cinco segundos está na conta, não dá mais para você dizer que alguma coisa vai esperar quinze, vinte dias. A população não aceita. Então, nós precisamos adaptar esse serviço. A própria habilitação, que eu acho que é uma questão bem interessante, a primeira habilitação, Giovana, normalmente saem do nosso pátio de veículos lá, no teste prático, normalmente saem três pessoas, duas ou três candidatos no mesmo veículo. E no percurso eles vão alternando. O primeiro que fez o teste, se é aprovado, ele já chega ao pátio com a carteira no celular. Então, isso é uma alegria que traz ali para as pessoas, né, uma oportunidade, já fica com a capacidade de dirigir na condição de provisória, né, e do nosso lado é a gente compreender que há possibilidade de nós dinamizarmos todos os processos do DETRAN. Temos que fazer com a cautela, obviamente, porque o volume é muito grande, a plataforma é pesada, né, Então, nós estamos trabalhando isso na forma de projeto e nós, já para 2024, vamos trazer muitas novidades, 2024, 2025, né, um trabalho que foi feito. Trouxe isso também lá da minha instituição de origem, na própria PRF, nós atualizamos muito os sistemas, hoje a instituição tem uma forma de enxergar seus dados de forma mais prática, mais acessível, né, E estamos trazendo para o DETRAN. A ideia nossa, né, é que a gente consiga, com isso, fomentar as políticas públicas com números. Quem sabe, eu vou anunciar talvez alguma coisa que queira trazer para o ano que vem, mas eu quero que a pessoa que vai no cinema comprar pipoca tenha o desconto por não ter multa. Olha que legal. Isso é bacana, a população daí se sentir incentivada, através do próprio mercado, o próprio comércio, incentivando as pessoas. Não faça, não cometa infrações de trânsito, porque você pode ter também vantagens no comércio do seu dia a dia. Outra questão muito importante é a facilitação no pagamento, né, a gente tem agora pagamento por PIX, por boleto bancário, tem o parcelamento diferenciado também, né, pode parcelar no cartão de crédito, tanto impostos como multas, né, o que está ali atrasado até, né, no documento. A gente tem até um número significativo de pessoas que estão aí com alguns impostos, as taxas em atraso. É importante a gente reforçar, assim, para essa possibilidade de parcelamento, para estar com tudo em dia, principalmente o pessoal que vai viajar agora no verão? É importante, eu acho que é até importante, se me dá o espaço agora no verão, nós temos no final do ano uma dinâmica de funcionamento do órgão, né, que nós precisamos congelar a base de veículos do dia 29, isso é uma necessidade de todo o Brasil, e como o dia 1º cai numa segunda-feira, então o último dia útil, que não tem feriado, que tem feriado bancário, nós precisamos congelar essa base para daí fazer os ajustes. O que vai acontecer já a partir de janeiro com o lançamento do IPVA? As pessoas que queiram fazer o pagamento do IPVA, licenciamento e, eventualmente, aqueles que tenham multa em 2024, podem utilizar essas plataformas que são conveniadas, aí tem toda uma política comercial delas, né, de como vai administrar esse financiamento, mas é uma possibilidade. E aquelas pessoas que guardam seus recursos para conseguir pagar, pagam isso via PIX. Esse pagamento é reconhecido de forma muito rápida, independente do banco que se tem relacionamento, né, antes tinham alguns bancos só que recebiam, agora a PIX, o PIX tornou isso universal, paga rápido e já sai com o documento em dia. Para aqueles que estão com o documento atrasado e numa fiscalização, e às vezes não tem o recurso disponível na hora, ele vai poder usar a alternativa, inclusive, do parcelamento com essas instituições financeiras, e é sempre importante olhar que cada uma oferta uma condição melhor, né, ali tem incidência de encargos, etc., precisa tomar cuidado. Mas, do nosso lado, nós colocamos à disposição isso, né. Num passado recente, demorava-se dois, três dias para atualizar o licenciamento, e esse veículo iria ficar ali, então, no prejuízo de circulação, né. Essas questões são novidades que nós estamos trazendo, tanto o DETRAN, a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda está muito atualizando demais o seu sistema, justamente também para facilitar a vida do contribuinte. E o que nós queremos é que as pessoas tenham, ali, dentro do seu capacidade de planejamento, de organização, a disponibilidade de ter o serviço na mão, na hora que ele precisa. Essa é a nossa ideia. A gente tem um crescimento de uma demanda do mercado profissional, hoje em dia, que são os motoristas que estão procurando ir para os aplicativos de direção. A gente tem, né, a 99 Taxi, a Uber, como umas plataformas que têm essa busca, né. As pessoas estão buscando isso também. Vocês têm controle disso? Como que é essa procura que a gente tem, né, do motorista profissional aqui no DETRAN? É, acaba que a gente recebe muito, porque normalmente essas pessoas precisam colocar aqui à disposição de que exerce a atividade remunerada. É o conhecido EAR, né, a procura nossa é grande. Aliás, acho que é um particular aqui de a gente trazer, isso é um bom problema para o Estado. Nosso governador sempre tem falado, né, que o Estado do Paraná está no pleno emprego, porque nós estamos com pouca oferta de mão de obra para ser absorvida e na demanda do Estado. Isso é importante, mostra o resultado pujante da nossa economia, 8,6% de crescimento do PIB no primeiro semestre, e claro que isso reflete no DETRAN. Não só na busca de atualização dessa capacidade do nosso habilitado, como também na troca de categoria. Então, às vezes, as pessoas que vão para os aplicativos, a categoria A ou B, e ele precisa colocar lá que exerce atividade remunerada, precisa fazer uma renovação dessa habilitação e fazer um exame psicológico. Mas também temos aqueles que buscam a alternativa das categorias C, D e E, caminhão, ônibus ou veículo articulado. Tem aumentado bastante a procura, o mercado tem muita oferta de mão de obra para essas categorias, e o DETRAN é sempre chamado para fazer essa formação desse profissional. Sempre a categoria C, D ou E, ele precisa ter já uma categoria B, passar um período, estar ali com a sua habilitação em dia, sem suspensão, sem nada, e aí ele pode se habilitar. O mercado está aberto, é um mercado importante, e nós estamos preparados para receber essa demanda. Primeiro, estamos tratando de forma rápida a troca de habilitação. Como eu falei, quem troca uma habilitação sai do teste com o seu documento digital, que já lhe permite andar em todo o território nacional, os países aqui no Mercosul, sem nenhuma dificuldade, ele sai em 15, 20 minutos. Então, isso é importante, acho que ajuda a economia, e para esse bom problema, que é, nós estamos tendo disponibilidade de vagas e já está faltando profissional no mercado. Tá certo. E quando a gente está falando da categoria profissional, a gente precisa ajudar a esclarecer as pessoas que estão aí em casa, porque tem muita gente preocupada com uma possível multa que vai chegar a partir de 29 de dezembro. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está acontecendo e por que os paranaenses podem ficar despreocupados. Os paranaenses podem ficar despreocupados porque eu acredito que está saindo muita desinformação sobre esse assunto. Nós já nos posicionamos junto à Secretaria Nacional de Trânsito que o Departamento de Trânsito não vai realizar essa multa chamada multa de balcão, já vou explicar aqui, a partir do dia 29 de dezembro. Existe uma série de ajustes que precisam acontecer para que, eventualmente, essa multa possa ser possível. E eu nem sei se ela é necessária, mas ela tem uma previsão hoje legal, que é o artigo 165D do Código de Trânsito Brasileiro. Importante destacar que esse artigo veio através de uma derrubada de um veto. Houve uma proposta através de um PL. E quando foi para promulgar, o presidente vetou esse artigo. O Congresso derrubou isso em outubro. Resolução 1002 fez a previsão que todos os exames que estavam vencidos no período precisam renovar até 28 de dezembro. Na prática, seria pelo menos até 28 ou 27 de janeiro, nós teríamos mais 30 dias, para daí, então, sair essa multa de balcão. Mas, para sair essa multa de balcão, precisa-se ter uma série de ajustes sistêmicos, operacionais e até legais. Então, nós nos posicionamos com isso. Os paranães podem ficar despreocupados que a multa de balcão não vai acontecer no Detran do Paraná nesse primeiro momento. Quando acontecer isso, nós vamos trazer à mídia, informar previamente, para que eles possam ficar tranquilos. É só importante eu destacar que o exame toxicológico é necessário para quem conduz o veículo na categoria C, caminhão, D, ônibus ou E articulado. E se ele estiver vencido e for flagrado conduzindo o veículo, aí sim, ele será penalizado, tem uma multa, aí é uma multa gravíssima, um valor alto, né? Então, é importante as pessoas observarem. Não somos contra o exame psicológico, toxicológico, desculpe, não somos contra o exame toxicológico, mas nós não queremos que essa desinformação crie confusão no Paranaense. Então, o Detran do Paraná, a partir de 29 de dezembro, não estará fazendo a multa de balcão. Tá certo. Gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Paraná em pauta e entrevista. E se tiver novidades, volte aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço a disponibilidade de estar com vocês, conversar com o nosso Paranaense e o nosso Detran à disposição para ajudar, para apoiar, modernizar, estarmos próximos da nossa população. Muito obrigada. Paraná em pauta e entrevista termina aqui. Você pode rever essa e outras entrevistas no YouTube da TV Paranaturismo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus